O meu nome é Luís Cipriano, sou maestro, sou compositor e o facto de viver na Teguém, na Costa da Serra, não tem sido impeditivo de conhecer o mundo. Olá Luís, atrevo-me desde já a dizer que é um dos melhores, maiores compositores e maestros do nosso país e que isso aí é visível também pelo percurso e pela carreira que tem construído e que já lhe deu muitos frutos. Um dos mais recentes foi dirigir a Orquestra de Pyongyang, na Correia do Norte, mas a parte disso também já tem um longo caminho e tem várias situações muito marcantes na sua carreira, na sua profissão. Gosto de viajar a nível pessoal, mas isso passou também para a barreira profissional. Sim, a questão da barreira profissional é que eu não tinha mesmo alternativa. quando tenho um convite para ir onde quer que seja, eu tenho que ir a esse sítio, não posso pedir a Orquestra para vir cá. E portanto, acabei por, a pouco e pouco, andar um bocado pelo mundo fora, adaptar-me e adaptar-me com alguma facilidade, afusos horários, alimentações completamente diferentes e portanto posso dizer que talvez a zona é um negativo do ponto de vista profissional, em particular, a Austrália. Porque tudo o resto já tive o privilégio de poder adaptar e muitas vezes eu sou contratado, digamos assim, para apresentar a minha arte ou para ensinar, mas em todos os lados aprendi imenso. Por exemplo, eu costumo dar o exemplo, na Coreia do Norte, o guia não sabia o que ia roubar. Portanto, é uma coisa que parece inacreditável, mas não deixa de ser ele que está correto. Em quantos países é que já esteve? Não consigo. Se juntar a parte profissional com a parte de viagem, deverá andar nos 45, 46, por aí mais ou menos, só o Cormisto da Beira Interior fez conselho em 28, portanto, começa logo por aí, pois com os convites que tenho tido, juntamente com as férias, sim, andará perto, acredito mesmo, perto dos 50, nunca fiz essas contas, mas andará por aí. Só com o Cormisto da Beira Interior já visitaram 28 países, muitos deles marcantes, não é? E hoje vamos abordar um bocadinho isso, quando estiveram na Palestina e o contexto em que estiveram, que certamente nenhum português, para além do Luís, teve essa oportunidade. E para além de um português, outra pessoa no mundo, que foi em 2000, não é 2000, correto, em que estreou uma obra para comemorar os dois mil anos do nascimento de Cristo. Sim. Isso foi um momento marcante por vários aspectos. Começou logo pelo facto de decidirem que era eu. Tive uma reunião na Embaixada da Palestina, na altura, o Embaixador era o doutor Issa Messeis, e que eu me dizia, o Arafat, quer que seja você o compositor, mas temos expressões da Noruega, da Finlândia, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, que dizem que se for um compositor deles, eles pagam os custos todos para o orquestra ir para ocorrer lá, que era uma coisa que nós não tínhamos possibilidade. E portanto, percebi mais uma vez que o facto de estarmos aqui enviados no nordeste da Europa, que podia aparecer sobre a forma de fatura cultural. Lembram-me perfeitamente, depois eu senti a Embaixada, e estava quase a terminar a 1, quando me ligam da Embaixada a dizer, o Arafat não quer saber de nada, é você o compositor. Portanto, eu na altura nem tive bem a noção da importância da coisa, não é? Aliás, quando foi no concerto que me informaram que ia ser transmitido, por 46, que era esta televisão, numa portuguesa agora, foi que eu me apercebi mais, por exemplo, a cidade de Belém foi fechada, porque a catedral estava à pinha, depois puseram ecrãs cá fora gigantes, e a Praça da Mãe de Doura também estava à pinha, e a própria cidade fechou, e puseram agrãs gigantes fora da cidade para que as pessoas que vinham para vir ao concerto pudessem assistir ao concerto. Foi o que eu tive mais ou menos a noção da dimensão, eu costumo dizer, e a história é que avalia as obras, não sou eu que as vou avaliar, e tenho o hábito também de dizer, a história, se quiser, preocupar comigo, se preocupa, se não quiserem, é meio diferente. Eu quando já tive que me preocupar com ela, já avisei-me a parte, portanto, é perfeitamente indiferente. Agora, tenho a noção que só daqui a quase mil anos é que outra pessoa terá a oportunidade de ter essa experiência, e penso que nessa altura já não devo estar com um aspecto muito bom, e portanto, é usufruir daquilo que fiz na altura, e que nos deu um prazer incrível, embora tenha que admitir que culturalmente não foi um choque, porque foi assimilar a diferença e perceber a diferença, mas demoramos dois, três dias. E nós fomos 120, portanto, 40 do coro e 80 da orquestra, com gente muito jovem, com pessoal com algumas dificuldades de adaptação à alimentação, por exemplo, estamos a falar de uma chamada geração do hambúrguer, e portanto, às vezes, isso torna-se mais difícil. Mas acabou por toda a gente lidar perfeitamente com a situação, e saímos lá um bocadinho mais árabes do que aquilo que fomos, agora eu acho que os portugueses têm, até por causa da ocupação da península, às tempos qualquer coisa de árabe, posso dizer, por exemplo, o fado e a música árabe não são assim tão diferentes como se possa pensar. E quando caiu a ficha, digamos assim, de que ia estar naquele momento, naquele marco histórico? Há uma coisa que nunca ninguém deve pensar, e que eu tive o azar de pensar, e nunca devia ter pensado, foi que antes de entrar, portanto, a orquestra e o coro já estavam em cima, a orquestra tinha afinado, e eu ia entrar para dirigir, e a pensar assim, tiveste a oportunidade de chegar aqui, se isto corre mal, a queda é por aí abaixo. Exato, é uma responsabilidade muito certa. Enorme, enorme. E, portanto, eu não devia ter pensado naquilo, porque eu penso que os primeiros 10, 15 segundos anos, eu não estava completamente concentrado no que estava a fazer, e por aí teve, porque se dá de uma desgraça, digamos assim. Mas depois fui para tentar ao máximo desfrutar. Se perguntar a alguém do coro, ou alguém do orquestra, percebe lá na altura, e falo principalmente para o corpo, porque foram aqueles, ou são aqueles que estiveram em países, em maior número, não é? A que países gostavam de voltar, toda a gente diz a Palestina, toda, toda, mas não há algum único, claro, que tem estado, que não põe a Palestina em primeiro lugar. Eu lembro-me, quando partimos, foi na garagem de São João, estavam dois autocarros, e as famílias, pá, era tudo a chorar, e eu até pensei, estes tipos esquecem de não se fazer de seguro de vida e estão arrependidos, quer dizer, parecia que era a última vez que eles nos iam ver na vida, não é? Portanto, aí está o tal conceito, Palestina, zona de terrorismo, terra de terroristas, quer dizer, há aqueles preconceitos que depois a gente verifica, que não é nada assim, mas para quem nunca lá tinha estado, no caso das famílias, não é? Exatamente. Como é que elas formam o seu conhecimento, através daquilo que as televisões e as jornalias nos dão. As televisões e as jornalias dão aquilo que querem dar. E, portanto, as ideias previstas são preconcebidas, mas depois não correspondem à realidade. E aí, para o senão, foi um caso típico desse. O Luís também, para se certificar disso, fez uma primeira viagem sozinho, para saber as condições. Sim, fui daqui com mais... E veio com os próprios olhos, para depois, então, várias... Como três pessoas da Associação, para analisar o que é que era a Palestina, os sítios dos concertos, tudo aquilo, embora o embaixador não tivesse descansado, mas o embaixador não me iria a dizer, olha, pá, que aquilo é perigoso, vá, que os tiados não tivessem condições de fazer. Isso não iria acontecer, não é? Não é. E, portanto, fomos ver a Palestina e fiquei logo em dias mais da primeira vez que lá fui. De maneira que, quando foi recebido, as condições que encontrei nos teatros, as pessoas em si... Abertas à cultura. Sim, via logo... Não, e com seres humanos. São pessoas afáveis, de fácil trato, que se via que estavam contentes de estar ali um estrangeiro que iria lá fazer concertos. E, portanto, percebeu logo que as coisas não eram bem como se diziam. E depois, para ficar com a ideia correta, por exemplo, eu tive três horas de tiro, eles não chamam de detenção, mas para mim é detenção, no aeroporto de Tel Aviv, porque eu trazia imensas coisas de árabes, continuidade, e o que é que vês aqui fazer e porquê que aqui estás, quer dizer, um massacre total. Não regresso para Lisboa, já. Não regresso para Lisboa. Depois, eu como não falo bem inglês, eu não falo quase nada, falo francês, pedi um trato em francês, tive aí a sorte de ter sido um músico, que era trompetista e tinha tido um acidente, e teve um problema no lábio, portanto, nunca mais foi possível ficar trompete. Mas o facto de eu ter sido músico, percebi que era normal, eu teria ido ver as condições e que ia fazer os conceitos. E, portanto, ele próprio já estava a chatear com a polícia, e, portanto, eles queriam que eu provasse que era compositor, se estivesse a compor ali na altura, depois queriam que eu provasse que tinha estado em casa do embaixador, a jantar, podia ter trazido um resto de comida para lhes mostrar, portanto, nitidamente vontade de implicar. Depois, quando acabou aquele tormento, eu tinha um CD que, ainda por cima, foi composto em memória do, como é que ele se chama, de Sousa Mendes, do Aristide de Sousa Mendes, que salvou imensos judeus, que eu pensei, olha, tinha só de ter esse CD aqui comigo, lá olharam para aquilo, depois, quando fui ao filho, eu disse ao trator, olha, podes ficar com o CD, obrigado por me teres ajudado. Depois veio a senhora da polícia, acusou-me de eu estar a corromper o trator, lá vou eu novamente para outra sala. Depois também aconteceu uma coisa estranhíssima, na altura o primeiro-ministro era o José Sócrates, e eu disse aos outros meus dois colegas, pai, estes tipos não me vão deixar sair daqui, vou-vos dar o número do Sócrates, vocês chegam ao Frankfurt e ligam a dizer que eu estou aqui. Para ele contactar a embaixada, para ver o que é que é possível fazer. Tinha de sair lá, não é? Sim, tinha de sair lá, não é? Até porque hoje tinha o conselho, que era o mais importante. Exatamente, que era o mais importante. Não consegui perceber o que é que se passou, assim que falei no nome do primeiro-ministro, mandaram-me embora. Eu na altura tinha pânico de andar de avião, nunca adorei, só não beijei o avião, porque não caiu. Cheguei ao avião, quando é que ele levantou então, e portanto, ou seja, foi daqui toda a gente a pensar, e por exemplo nós os três a pensar, que realmente temos de ter cuidado na Palestina, pois as chatezes foram todas em Israel, que não seja completamente ao contrário. E esse filme veio zero a pedir para lá que tivemos todos, ao ponto de os nossos instrumentos chegarem em Madrid, todos partidos, quando as caixas dos instrumentos estavam intactas, portanto alguém as abriu e quis chatear a cabeça. Talvez algum de quando fomos para a faixa de gada, tivemos quase duas horas para verem os passaportes, necessariamente, e para cá fizeram a mesma coisa. E riam, não sei o que usavam, o nosso que era palestiniano, nem o deixaram passar connosco, obrigaram-me aí para aquele corredor deplorável que há para atravessar a fronteira na faixa de gada, portanto, ou seja, o conceito com que eu fiquei daquilo era, nós éramos pessoas e ele era palestiniano. Exatamente. É portanto, tudo ao contrário daquilo que se usava. Passa cá para fora, temos uma maior noção. Completamente. A nível visual, de perceção entre as duas partes, entre Israel e Palestina, é visível? É contrastante, 100%. Essas diferenças? Logo, a primeira vez que fui, que apanhamos um táxi, um táxi israelito, é o porto para Belém, percebeu-se quando é que acabava Israel e começava a Palestina, era onde acabava a luz, e onde acabava o Alcatrão, que eu, logo, não percebi. Aliás, o próprio taxista estava cheio de medo de entrar na Palestina, tal que alguma vez que apanhamos um táxi palestiniano para ir para Nablus, e ele também estava assustado por ter passado alguns checkpoints para chegar na Nablus, portanto, o clima... É de muita tensão. É sempre, é sempre de muita tensão. E nós fomos numa altura mais ou menos pacífica, porque aquilo estava ali, os olhos do mundo, porque eram os dois mil anos do nascimento de Cristo, mas a gente notava que havia alguma tensão disfarçada, havia esforço de parte a parte, tanto que nós viemos e regressámos 27 ao 28 de dezembro, e depois em janeiro, regressámos uma nova intifada, portanto, se isso é que eu estava ali, assim, tudo um bocadinho camuflado. Pela altura em que era, e pelo acontecimento... Via provisões de tudo o que era o mundo, e, portanto, para ninguém querer aparecer os maus, que a coisa estava ali, calma. Mas descimos de lá, houve logo para o Brasil, esperando para a faixa de asa, depois os presidentes responderam, para, seja uma guerra desigual, tem pedras com mísseis, mas, portanto, é marcante, é marcante, e nós temos ali algumas situações, por exemplo, nós fomos aqui carregados de brinquedos da OECO, porque não tem caracteres, e os caracteres árabes são diferentes, não é? E tínhamos combinado, fomos a um orfanato, a entregar as carregas, portanto, fomos recebidos com bombas, que é a maneira de eles festejar aqui, não é? E, por exemplo, ali, todos aqueles meninos, os pais tinham sido mortos pela tropa israelita, portanto, não é difícil perceber que se está ali a criar uma espécie de escola, que poderá eventualmente depois atacar, porque são mísseis que crescem na revolta, estão revoltados continuamente, e estamos a falar de crianças de 6, 7 anos já vão percebendo o que é que se passa, não é? E isso aí é uma coisa muito marcante que a gente percebe, assusta a tentarmos perceber qual é que será o futuro desses mísseis. E nunca vai haver um lado preferível? Não há, não é? Sim, não. Não se toma um partido? Não há hipótese. Mas, quando se vai, tem de ser com a mente aberta também para ver os dois lados? Claro! Completamente. E não ter um pouco? Completamente. Por exemplo, houve pessoas do clor e da orquestra que ficaram muito chocados, em nábulos chocados. Aliás, eles de mim estão à espera de tudo, já não se espantam de nada. Mas quando acabou o concerto, a população estava tão eufórica, eles festejam a disparar tiros para o ar. Pai, quando deram uma pistola para a mão, eu festejar, eu festejei também. Ou seja, quando se o pessoal do clor estava na rua, uma pistola anda na mão aos tiros, e eles pensaram isto, passou-se de vez, isto já pifou aqui e já não dava nada. É engraçado também festejar dessa maneira, não é? Não trouxe problema nenhum de dar os tiros para o ar. Exato. E uma das curiosidades também foi que eles subiram de pé e o clor não estava superado. Exato, para isso. Na Faixa de Gaza, porque tínhamos uma hipótese para entre as pessoas, só... O concerto já não estava a correr bem em termos técnicos, porque era um teatro novo. Aliás, a Faixa de Gaza, quando nós chegamos, era tudo destruído. A cidade de Gaza, com um edifício inteiro no meio, que era o teatro. Tinha sido oferecido pelos americanos e talvez Deus e as realitas não terem apontado àquilo. O teatro era novo, com tecnologia, portanto, nova para a altura, há dois anos atrás. E nós estávamos a fazer o concerto e os técnicos profissionais nunca deviam ter visto aquelas mesas. Enquanto cantávamos, fechavam as portinas, abriam as portinas, acebiam-se a luz, apagavam-se a luz. Quer dizer, cortavam o som, aparecia som. É muita loucura total. Depois, eles avisaram-me que a maneira de onde eles gostam muito, acebiam, se gostam mais, acebiam de pé. Porque eles foram na altura que acebiavam-se de cima das cadeiras. O pessoal depois entrou em pânico. E nós, de cima do palco, dizíamos que está tudo ok, que é mesmo assim. Pois, qual é a interpretação deles? Para que ele está-nos a tentar acalmar. Exatamente. Acreditaram em mim. Depois, a segunda parte foi a orquestra com ouvinte real. Já tive que explicar às pessoas que era mesmo assim. A faixa de Gaza. Houve ali numa altura complicada. Uma altura complicada foi quando... Aliás, nestes anos todos, que eu estou com o Cori vai fazer 30 anos, foi a única vez que eu senti ao Polaco que eu sou responsável por esta gente toda. Nunca tive situações de ter que pensar assim. Porque aquela malta de 18 ou 19 anos nunca tinha visto uma mulher europeia à frente. Portanto, podia vir pela televisão, ou vivo nunca tinha visto. Portanto, eu tinha ali tais miúdas que não queria ninguém de saias, que lavassem calças de ganga, não queria... Só que não saia. Exatamente. Porque eu fui informado que há 20 anos nenhum cor ia à faixa de Gaza. Portanto, é fácil perceber que eles nunca tinham visto uma mulher... Esqueci-me de um pormenor. Que foi as calças de ganga. Se a gente pensar bem, todo o corpo da mulher, a forma, fica visível. Os tipos passaram-se. Portanto, eram para aí uns 500 ou 600 anos. Apalparam as miúdas. Eu acho que alguns se enganaram porque homens também foram apalpados. Portanto, gerou-se ali um bocadinho uma confusão. Eu ia com o presidente da quebra da cidade de Gaza. Para ele aquilo que parecia normal. Eu tive que tomar uma posição um bocadinho... Mais dura. Mais dura de arriscar mesmo. Ele disse-lhe que isto não podia continuar. Portanto, foi só o espaço entre o teatro e o restaurante. Não podia continuar. E ele disse lá, mas isto é a curiosidade dos jovens pelas mulheres europeias. E eu disse-lhe assim, você tem uma filha? E ele disse, ah, quantos anos é que tem? 20 jovens. Eu sempre tive curiosidade por mulheres árabes. Não a pode ir buscar. Portanto, isto era assim. Ou se estava a desgraça ali com este discurso. Exato. Ou se resolvia. E ele aí percebeu. Então lá se conseguiu acalmar. Depois, quando foi para regressar, chegamos aos autocarros. Também eram os 500 tipos de volta dos autocarros. Alguns entraram para dentro dos autocarros. Mas na realidade só queriam tirar fotografias para nós. Pacífico. E foram a correr atrás dos autocarros dois quilómetros até nós chegámos à fronteira. Portanto, se fosse para nos fazer mal, tinham feito. Claro. E entes tipos. Sempre polícia. Portanto, a parte da curiosidade é verdade. Devem-se ter desorientado. Quando viram ali uns rabos melhores e umas pernas melhores. Devem-se ter desorientado. Não já tinham visto aquilo. E depois eu associei realmente aqueles fatos largos que elas usam. As formas delas foram perceptivas. Exatamente. Mal consigo perceber. São gordas. São magras. E, portanto, eu devia-lhes ter dito. Para levar ensaias largas. Ou qualquer coisa assim. Porque lá era praticamente verão. No mês de dezembro. Isso foi, talvez, a parte mais complexa. Embora, quando chegámos ao hotel, depois que a cabeça está mais fresca, analisando os factos, realmente a parte negativa foi ter apalpado as miúdas. Porque, depois, tudo o resto, vi-se perfeitamente que era... Sem maldade. Sim, claro. Provavelmente eles também não tinham noção do toque da invasão que é. Sim, 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 sim. E atenção que a faixa de Gaza, completamente diferente da Cisjordânia. Ou seja, do resto da Palestina. Completamente diferente. A nível de hábitos, a nível de atitudes, é completamente diferente. Eu notei na Palestina, por exemplo, a primeira vez que lá fui, só tive reuniões com mulheres. E elas explicaram, achei que eu sei, porque é que aquilo, aí está, é aquele conceito que nos é enfiado. Que as mulheres é uma classe baixa no mundo árabe. E, pronto, fui aberto, disse que nós aqui na Europa ouvimos falar disso. Mas que gostava a passar isso. E elas explicaram que estão em guerra, os homens andam na guerra, e alguém tem que estudar para depois tomar conta do país quando forem independentes. E aquilo gera produto... Uma preparação. Sim. E engraçado outra coisa, nós às vezes temos experiências de pessoal que vem da África para aqui, com o intuito de estudarem, de aprenderem, para depois regressarem para ajudar o país deles. Raramente isso se verifica. Acaba de se verificar. E aqui até estou a falar no âmbito da música, que é o que eu conheço mais. Mas todas aquelas senhoras e miúdas com que eu reuni, tinham estado na Europa e tinham voltado para os europeus. Portanto, até nisso aconteceu também uma coisa, porque isto há sempre coisas estranhas que acontecem quando a gente andava muitas vezes lá por fora. A mim convenceram-me a ir à primeira reunião de fato e gravata, aquelas coisas que... É uma coisa quase que sem preso para mim. É horrível. E chegamos lá, à reunião. Eu, como era no compositor e maestro, todos engravatados. Quando lá chegou, porque ficou a boca aberta, elas estavam vestidas normalmente, para nós. Mas chegou depois a pensar que estavam num país árabe. Foi um choque terrível. Estavam duas de mini saia. Estava outra com um bocote. Dizem-me, acho que passas aqui qualquer coisa de estranho. Por acaso fizemos a reunião, combinámos tudo. Depois elas convidaram-nos para ir jantar nessa noite. Eles eram típica árabe, eram três mulheres. Nós percebemos que sim, com certeza. E depois chegámos ao hotel e disse, não vamos lá apanhar uma destas. Porque fui aqui feito paro com este fato que eu teria de tomar um momento. Então à noite, fomos já de calções e t-shirt. As senhoras, por outro lado, como nos viram engravatadas, foram elas a parar de palmas. Portanto, à noite foi o contraste total. Elas todas bem vestidas, foram ao cabareiro e tudo. E eu de t-shirt de alças, de calções. Portanto, foi os dois contrastes. Ou seja, elas não estavam lá sequer. Que nós fôssemos de fato engravatas. E nós temos sempre aquela ideia, daquele formalismo. Então nos países árabes, por rigor e... Emimentário, principalmente. Emimentário, não sei o quê. Eu lembro-me, havíamos os três feitos parvos a pé e lá para um passeio. E os taques a apitar ao rio da gente a andar de fato engravato. E, efetivamente, não se vê além de ninguém de fato engravato, não é? E, portanto, são coisas que... Pronto, aí está mais uma aprendizagem. E as pessoas lá têm abertura para falar sobre os problemas? Sim. Sobre as questões? Houve uma vez que falei com o Mohamed. O Mohamed era o tipo responsável do hotel onde eu fiquei a primeira vez. Que eu tenho dúvidas que aquilo fosse um hotel. Mas, portanto, isso é outra história. Lá tinha uma coisa por cima a dizer hotel. Então, aí foi a primeira vez que eu percebi a disponibilidade dos palestinianos. Porque eu cheguei ao hotel, perguntei-lhes depois se havia café, máquina de café. Disseram que não, mas que eu compraram. Eu achei aquilo um bocado mais difícil num hotel. Porque essa era de passar de meia hora. Lá estava uma máquina de café expresso. Estive quase uma hora a beber cafés seguidos para eles conseguirem tirar o café. Depois, por uma questão de educação, eles estavam assim para dizer Aprova lá isto. Agora pronto. Coma meio paio dez cafés ou onze cafés. Foi assim uma coisa. Depois eles seguiam para dizer Mas vocês não têm cá cerveja? Não temos, mas vamos comprar. Eles foram comprar marca daquelas, tipo, os lados, aquela transparente, alta, não é? Puseram aquele centro de cerveja. Nós as três éramos os únicos hóspedes. Do hotel? Do hotel. Do hotel. Então encheram aquele cerveja. Até os 150 cervejas lá estavam, 120, 73, simpaticamente, perguntaram se para amanhã era preciso mais. Portanto, com o centro deles aquelas 120 marchavam naquela noite. Exatamente. Depois, nesse dia, estava o Berfica e tinha um televisão e pronto, ele estava para ligar a televisão. Ele estava para ligar, mas nós não temos antena. Não é possível, porque é que nem uma televisão se não tiver uma antena. Mas pronto, tinha a televisão, comprou as antenas. Exatamente. E depois a mesma conversa. Não temos, mas vamos comprar. Naquele dia eles foram três ou quatro vezes para ir às compras, à conta das coisas que eu precisava de ter. Então lá foram, compravam a Parabólica, instalaram a Parabólica, estava a Parabólica manual. Estava um tipo qualquer que mandaram para o telhado e ia rodando e tinha que conseguir apanhar o Benfica. Eu gritava cá debaixo da recepção do hotel quando a imagem estava boa. Depois o tipo cá fora gritava para o tipo de telhado. Era assim. E é certo. Eu vi o Benfica em Polém. Era um jogo que estava a sair de transmitir, o Benfica que estava a jogar na Ruménia. E eles conseguiram que eu vi isso. Quer dizer, isto parece-me ótimo, o tipo vai correr a comprar uma Parabólica, vai um pote de telhado a andar a Parabólica até apanhar o jogo. Mas é uma boa vontade. Sim, exatamente. Ou seja, num dia eu percebi logo a maneira de ser das pessoas. Aliás, nós fazíamos chegar… E não seria só para agradar também? Seria também… Não, porque nós quando chegamos só tínhamos cartões Visa e tínhamos dólares. E fomos ao restaurante para jantar e perguntamos se tinham cartão Visa e eles disseram que não. Nós sempre só temos dólares. E não deve chegar sequer para pagar o jantar. E o senhor, que não nos conhecia, não é lógico, não tem problema nenhum. Mas este, de certeza, passa a ficar amanhã a pagar. Pai, eu nunca tinha visto isso em lado nenhum. Eu fui de táxi e me viço para Jerusalém. Quando fui ao fim para pagar, o taxista disse-me, mas a gente não combinou às duas horas para eu levar outra vez. Sim. Paga tudo. Eu podia apanhar o táxi e ir para outro tipo qualquer. Portanto, a maneira como eles acreditam em um ser humano foi uma coisa que me marcou muito. E num dia a seguir eu acordei preocupado e levantado nem para lá e apagar. Porque acho que aquele tipo não merecia ser enganado de maneira nenhuma. E quando a gente chegou, antes do almoço, fomos almoçar outra vez, não. Ele começou-se logo a rir e disse-me, eu sabia que vocês vinham cá. Ele lá almoçou-se mais uma vez. E foi logo outro conceito completamente diferente de estar em sociedade, de estar na vida, que a gente nunca tinha passado por uma coisa dessas, por exemplo. É simples porque eu achei que me ia ser recebido pelo Papa. E fiz a coisa mais simples. Telefonei a dizer que queria ser recebido pelo Papa, é o que ninguém se lembra de fazer. Portanto, comi de entrada alforreca grelhada, depois uma sopa com pedaços de sapo e depois cabideira de tartaruga. Portanto, eu percebi porquê. O canal entrou. Não. Cão comi na Coria do Sul. Então, olhei para a Venezuela, desmarquei o hotel e marquei um orfanato no meio de uma favela, portanto, é uma coisa incrível. Quando lá cheguei, encarquei aquilo. Passou-me um batido de mim próprio porque parecia mal.